Com a presença do vice-governador da Cipiana, chefe da Casa Civil Guto Silva e autoridades, civis e militares, foi assinado hoje em Pato Branco o convênio para a instalação do Colégio Militar de Pato Branco. Coronel Ronaldo de Abreu, diretor de ensino da Academia Militar do Paraná, disse que a cultura educacional não muda com a chegada do Colégio Militar. Cultura educacional não, pois trabalhamos em cima das diretrizes e bases da educação no Estado. O que nós trazemos é uma metodologia um pouco diferenciada. A pedagogia já diz que para se ter ensino, educação, conhecimento, se adquirir isso, é necessário disciplina. O chefe da Casa Civil, Guto Silva, disse que hoje é um dia feliz para Pato Branco. Uma luta, iniciamos lá atrás, por questões políticas, foi interrompido o projeto de Pato Branco e hoje é quem está resgatando. O governador autorizou para que eu, juntamente com o da Cipiana, nosso vice-governador que está aqui hoje, deputado Guerrinha, enfim, estamos todos hoje aqui justamente para demonstrar a importância da educação, essa educação militarizada que é algo novo. O vice-governador da Cipiana destacou que a instalação do Colégio Militar do Paraná em Pato Branco é um compromisso do governo Ratinho Júnior, agora consolidado. Agora, com esse Colégio Militar, é o segundo passo que a gente está dando, que no final do nosso mandato nós podemos estar com 20 escolas policiais militares no estado do Paraná. Já foi definido o novo diretor do Colégio Militar de Pato Branco. Capitão Ferreira, do terceiro BPM, assume a escola. A vinda do Colégio da Polícia Militar para Pato Branco nos cria uma nova linha profissional em busca da excelência no campo educacional. Então é isso que eu, juntamente com a equipe de transição, vamos buscar fazer aqui no Colégio da Polícia. Prefeito Augustinho Zuc destacou que a chegada do Colégio Militar é um marco. Sobre a escola municipal, que funciona hoje no La Salle, será feita a sua realocação para a escola em construção no Parque do Som. Nós vamos fazer uma realocação da escola aqui, ou em outros casos ver aonde os nossos alunos estão residindo para que a gente possa fazer a realocação para que não cause transtorno e nem prejuízo à nossa comunidade escolar. O deputado federal Luiz Fernando Guerra disse que a conquista para Pato Branco entra para a história. Nós sabemos dos índices altíssimos do IDEB, dos colégios militares, a representatividade desses alunos, dessa instituição que traz o civismo, o patriotismo, o ensino de qualidade.